Fiquei pra ganhar, pedra, papel, tesouro, torra! Que ódio! Trauma, gente, né? Depois você pega. Mas vamos! Salve, galera do canal! Salve, galera do canal! Estamos com mais um vídeo. E aí, fala, Isaac. Esse é mais um vídeo do canal Isaac mais dois. Gente, a gente vem pra fazer o desafio da farinha. Ó, quem tá aqui com a gente primeiro antes de explicar o vídeo. O Adriano. E aí, galera? O Gleison e o Rafael. Mano, segue eles no Instagram. Segue eles. E pra começar o vídeo, eu vou explicar como funciona pra vocês. Demorou? Primeiro, vai ter duas fases, né? A primeira fase vai ser pedra, papel, tesoura, si contra si. A gente vai colocar a farinha aqui, pedra, papel, tesoura. Quem perder, cara, a farinha. Entendeu? A segunda parte vai ser com cisfrigel. Se não é house, porque a gente não tem dinheiro pra comprar house. Aí, vai ser com cisfrigel. A gente vai jogar no prato e quem achar a primeira bala dentro da farinha, ganha. Entendeu, galera? Então vamos começar já, hein? É isso. Então pra começar, o Gleison já vacou na farinha já, vai ser eu contra ele. Quem perder, já vai ser eliminado já. Tá bom? Tá bom, tá bom. Vai. Pega, pega, tesoura. É perto do que eu tenho a tesoura, mas, tipo, se você é de outro lugar, pode ser autonome. É joaquim pôr, pega, 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 tesoura. Mas você vai falar o quê? Joga o pôr, 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 tesoura. O que você vai querer falar? Opa, né? A lana... Pôr, 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 pôr. É, vai ganhar sem bem. Vai, vai. Pé, dá papel, tesoura. Ah! Vai, vai. Você já tá começando a perder, né? Um, dois... Ah, é que legal. Tô, ó, para. Sai, não, pera. Nossa, cara. Agora fica... Ah, você tem um cara. Não, não. Vai, não. Nossa, já sujou tudo, pai. Agora, quem ganhou fica? É, você fica, vai indo. Pode vir no próximo. Vamos lá, Pés. Pés com o melhor, né? Ó, tá preparado? Para, meu filho, já nasci. Ah, vai nascer, vai engolir essa. Coitado. Vai. Pé, dá papel, tizã. Pé, dá papel, tizã. Pé, dá papel, tizã. Pé, dá papel, tizã. Ah, eu tô correndo. Ei, não, você não deu, Pedro. Ah, eu tô correndo. Ah, foi isso. Ó, tá aí, eu tô correndo. Perdeu. Agora é o meu amigo. Ah, Rafael. Vai, vamos. Pé, dá papel, tizã. Ah, se não, cabelo, pás. Ah, que raio. Vai. Vai. Nossa, vai, que raio. Vai, vai, vai. Vai, vai. O Adrino tem que jogar o danário, pás. Vem. Adorei o cio. Adrino tem que jogar o dano. Pé, vai. Pé, vai. Pé, vai. Pé, vai. perdeu no сдão. Vá, vai te maçado. Vai, vai, vai. Porra, meu chão, tem que ficar damnado, tiago. Olha só o te maçado ali na série. Dá licença. Vai dr faintário, Rafael. Hoje eu posso tomar 50�나ção hoje. É agressivo desse já. É, dá papel, tizã. Ah, que viado! Ah, não acredito! Calma, calma, calma! Pera aí, calma! Nossa! Ah, eu quero perder agora! Se o Rafael ganhar da Adriana acabou a primeira partida, hein? Ah, Deus que me perdoe! Nossa! Vai! Vai! Ah, eu falei que eu não ia perder! O Rafael! Marque! 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 Oh, nossa! Perdeu! Se eu perder agora, eu vou dar um mortal aqui! Ah, então você vai perder eu, filho! Vai! Pedra, papel! Pedra, papel! Ah, não! Eu não ganhei de nada! Eu não ganhei de nada! Vai, Paty, vai! Vai logo! O que quer fazer aí, meu filho? Nossa! Tu é? Vai! Próximo! Vai, inglês! Eu não fui aí do quadril, né? Ah, não, eu fui sim, né? Falei que eu perdi, né? Você perdeu? É, né? Você ganhou! Passou a boca, nós! Pera, eu perdi isso! Ah, mais uma! Ok, vai! Ah, eu não gostei! Vai, inglês! É, rapaz! Você quer essa? Vai logo também? Vai logo, tio! Vou deitar também! Próximo! Boca mais uma linha! A linha que tá acabando aí, a minha vida não vai chegar! Não vai, rapaz! Não vai, rapaz! Quem que vai de baixo aqui? Eu não vou! Mentira! Eu não vou! Ah, rapaz! Eu não vou perder, não vou! Valeu, zão! Você tava bonitão, tava nem bonitinho! Pera, papel, tesouro! Pera aqui! Ok! Ah, não, hein! Acabou! E pra ganhar! Pera, papel, tesouro! Toma! Que ódio! Trauma aí, gente! Bum! Depois... Vai! Vai! Ai! 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 Foi agressivo desse jeito! Foi agressivo desse jeito! Ai! Que louça! Que louça! Nossa! Você comia! Vamos com o Isaac ou ainda não? Foi! Agora vamos pra parte 2? Pode sim! Então, galera, finalmente, finalmente, consegui ganhar uma pelo menos! Então a gente já vai pra parte 2, já demorou? E vocês vão entender que a gente vai ter que procurar a bala E eu vou explicar agora Agora a gente já tá com a segunda parte E a gente vai esconder as balas E a gente vai ter que procurar com a boca E tirar aqui, são 4 balas E quem achar as 4 balas em menos tempo Ganha, e quem quer ir primeiro? Quem quer fazer as horas? Pode começar, pode começar Então esconde a bala Cronômetro, pera aí São 4 balas Tem que pegar com a boca, né? Alguém aí tem que ver o pronômetro, pera aí Ah, eu não posso ver Pode ir Alguém viu o pronômetro Ó, Isaac Vou colocar o pronômetro aqui Vai Pera aí, pera aí Pera aí Não comecei Pera aí Vai Não, pera aí Aqui, vai Ó, como? 1, 2, 3 e valeu Uma 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 2, 3 e valeu 2, 3 e valeu Oh, aumenta lá com o tempo aí Cadê a bala, pai? O mapa vai dar um minuto. Vai, Gleice. Ai, tu te pingou, pai. Vai. Parou, parou. Um minuto, um minuto. Não tem cobre. Não tem cobre, pai. Vocês não tocavam. Não tem cobre. Achei. Tá bom, pai? Ó, tempo do Gleice, 54 segundos. Agora eu tô escondendo o Adriano, que o Adriano vai vir, então ele tá saindo do lado e eu tô escondendo. Ela trouxe farinha em tudo, ó. Pelo menos o hotel, o dente oranquim. Vai, Liana, pode vir. Um, dois, três, valendo. Vai, pratinho. Boa. Olha, o dia profissional, já. Boa. 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 Três. Aqui eu nem pôs com boca, pai. Você tem um resgate. A última é minha massa. Não faz por agora! Boa, irmão. A última é só doente. A barba, eu desvi a boca. 34 segundos. Ah, bateu o clima, tá bom. Eu nem achei a barba. Nossa! Mal se eu comer, a barba não forra também, né? Agora é o parrão, vai. 1, 2, 3 e... Valeu! Vai perder! Nossa! Tá com fome! É razão apunhela! É razão, meu! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Coitada da C&A! Vai devagar, Rafael! Vai devagar, Rafael! Vai devagar, Rafael! Vai devagar, Rafael! Ixi! A última é a mais difícil! Nossa! Passou eu já? Não! Já passou! Amei! Pode parar! Pode parar! Achei, chei! Tava na conta, bafo! Gente! Ó, 45 o Rafael, hein! Agora é o Isaac! Se eu soubesse, eu tinha feito assim também! Os caras... Os caras fazendo... Os caras pegam pra eles, tava contendo! Ah, gente! Era pra achar mais rápido! Ó, galera! É eu agora e na hora que eu falar já! Eu vou ter que acabar com o centro dele aí! Você vai perder, né? Sem dó, sem perder! Um! Já! Vai! Ah, não! Tá muito fácil essa bala aí! Dá uma metida aí! Bate! Eu vou ter! É o outro e três! É o outro! Ah tá! Os caras não dois, três! Vai perder! Só tem doze aqui! Duos aí! Isaac, vai perder! Ah, o Adriano, não chama eles o tempo! Que Boa! Foi bonito que o Gustavo não estava forte! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Vai perder! Aaaaah!! 5, 6, 7, 8, 9 e perdeu! 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 Morra, galera! Morra! Morreu! Então, gente, eu tô muito feliz, entendeu? Primeiro vídeo que eu ganhei aqui E, Isaac, o que você tinha falado no começo do vídeo? Não tô entendendo! Então, galera, esse foi o vídeo! Se você gostou, deixe um like e como! Foi! Compartilha com os amigos E não se inscreva em se inscrever no canal E seguir a gente no Instagram! Fala aí! Siga aí! Eu gostei! Eu gostei do vídeo! 1.500 likes! 1.500! Então, galera, isso aí vai ser rodada bônus O Gleison contra a nossa irmã Lavinha! Vamos lá, Lavinha! Segue a Lavinha aí no Instagram também, hein? Vai! É! Pedra, papel, tesouro! Pedra, papel, tesouro! Ah! Perdeu pra Lavinha! Vai, Lavinha! Isso! Abre porta assim! Caramba! Vai! De novo! Vai! Pedra! Vai! Papel, tesouro! Ah! Vai, Lavinha! Vai! Não ganhou! Vamos lá! Vai! Tá bom! Vai! Pauzinho! Não! Vai, Lavinha! Vai, Cracu! Cracu! Não! Não! Não, Lavinha! Aí! Agora vai! Vai! Toca a cabeça aí! Olha aqui, Lavinha! Olha aqui!